Quando eu te conheci, não entendi se o peronismo é de esquerda, como pode peronismo de direita também? E o Carlos Menem foi de todos o mais neoliberal, e dizem que o peronismo foi quem mandou comunistas para o além. Sim, nos flores por minha Argentina, vocês não tem Bolsonaro, não teve o golpe, mas tem o Macri, que foi eleito democracia. Cristina foi também quem escutou a voz da Praça de Maio, nos princípios do governo Nestor. E com os Kirchner foi que toda a esquerda se uniu com o partido do peron. E eu disse evita que os pariu, é a valsa da burguesia, sempre no mesmo compasso, com a social-democracia, para nos travar o passo. Nos flores por calça de Dilma, quem não tem Peron tem Lula, se é mais a esquerda ou a direita, estamos juntos. La misma mierda. Nos flores por minha Cristina, vocês não tem Bolsonaro, não teve o golpe, mas tem o Macri, que foi eleito. O petismo e o peronismo, o petronismo é a nova moda.